Está perto do grande sorteio de um carro zero quilômetro, da promoção explosão de prêmios, uma promoção do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com alguns estabelecimentos comerciais de Três Lagoas. E ontem, gente, aconteceu a passeata, na verdade a carreata, o desfile do carro que será sorteada nessa promoção. O Israel Espíndola acompanhou como foi aí o desfile desse carro zero quilômetro e a gente acompanha agora na reportagem. Branco, moderno e com aquele cheirinho de carro zero quilômetro. Pois é, é este o Renault Kwid, o maior prêmio da promoção explosão de prêmios que o Grupo RCN de Comunicação irá sortear. O veículo estava na vitrine da concessionária Guará Renault, um sonho de consumo para muita gente. O gerente da Guará Renault, o Kleber Cardoso, explica o que mais tem esse super prêmio. Olha só, quem levar para casa essa premiação vai levar um super carro, é isso mesmo, um Kwid Zen 1.0 completo, é isso mesmo, completo, quando eu falo é completo, Israel, completo, você pode pegar, vem com ar-condicionado, direção elétrica já de série, ele já vem com os vidros elétricos dianteiro, já vem com controle de estabilidade, controle de tração e vem com assistente de rampa, é isso mesmo. Aquela decidinha que você desce para trás, não vai descer mais no semáforo. Então esse carro vem com som, limpador, desbaçador traseiro e olha só, 18.5 centímetros do chão. É um carro super confortável, 290 litros de porta-mala. E olha, para te falar, um carro que vale mais de 60 mil reais você está ganhando aqui da RCN. Tecnologia Renault, super equipado e o melhor, o carro mais econômico da categoria. Olha, para me falar isso aí, só a Renault poderia te dar esse carro incrível, é econômico, 18.5 por litro, é isso mesmo, na estrada 18.5 por litro. E na tarde de terça-feira, o maior prêmio da promoção desfilou pelas principais ruas de Três Lagoas. E por onde a carreata passou, chamou a atenção. Lembrando que o sorteio é no dia 6 de maio, que iremos conhecer o vencedor ou vencedora deste carro zero quilômetro, um Renault Kwid. É a promoção explosão de prêmios que está na reta final. E ainda dá tempo de participar. Já pensou em ganhar um Renault Kwid zero, meu amigo? Cara, agradeceria a Deus, né? Acho que finalmente seria um negócio incrível, né? Para pôr um carro. A gente está precisando tanto de carro hoje em dia. Passo para a senhora que a senhora acabou de ganhar um carro zero. Como que a senhora ficaria? Feliz, né? A senhora daria? Não. Ia ser bom, né? Você sabe como pode ganhar um carro zero? Sei. Promoção explosão de prêmios. Está participando? Eu já ouvi da loja ali. Algumas lojas, tá, né? Eu ouvi já. Ficaria feliz? Opa! Carro zero no bolso, hein? Quem não fica feliz? Para participar é muito fácil. Basta comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e ficar na torcida. O sorteio, dia 6 de maio, ao vivo na TVC HD, canal 13.1.